Vamos pegar o caso que você citou, o cara tinha 10 lojas no shopping e precisava rapidamente gerar uma presença digital. No meio de tudo isso, você tinha a necessidade do cara e tinha muito cara perdendo rios de dinheiro dia a dia. Como é que era lidar com isso, Alexandre? Foi difícil? O que a gente sentiu é que, de fato, a pandemia forçou com que empresas que não tinham, para aquele momento, projetos digitais se obrigassem a seguir um caminho do digital e empresas que não davam tanto valor na questão do digital focassem para isso naquele momento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o lugar onde todos os empreendedores abrem o coração para dizer o que deu certo e o que deu errado nos seus negócios. E você que está aqui nos prestigiando toda terça-feira às 17h45 ou que agora está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube terças às 17h45 e também presente em todas as plataformas de áudio. Você já sabe que aqui a gente fala a vida como ela é do empreendedor. E essa semana a gente trouxe um cara aqui para compartilhar sobre o empreendimento dele, sobre os desafios. E ele vai contar muito sobre a área de consultoria e um pouco do que a empresa dele faz especificamente no mercado digital. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se não curtiu o vídeo ainda, curte, porque a sua curtida é muito importante. Eu digo que a sua curtida é o pagamento do seu ingresso para assistir aqui o nosso podcast. Combinado? Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a ajudar e distribuir para mais pessoas, ajudando mais pessoas com todas as dicas, todos os insights e todos os conteúdos que nós trazemos aqui no podcast. Combinado? Então faz isso agora. Como eu sempre faço na apresentação aqui do nosso, vamos dizer, do nosso entrevistado, do nosso bate-papo aqui descontraído, eu nunca apresento a pessoa. Eu deixo que ela se apresente. Ninguém melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite, bater um papo aqui no podcast Lucro Certo. Quem é o Alexandre? Me conta aí. Primeiro eu agradecer a oportunidade. A gente se agradece. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. O Alexandre é um empreendedor, como muitos que tem aí no Brasil. Tenho 44 anos, sou casado, tenho um filho e como qualquer empreendedor a gente mata 4, 5 leões por dia. E essa é a parte fácil, né? E essa é a parte fácil. Mas é fácil, obviamente não é fácil, mas é satisfatório. Quando você consegue chegar em alguns resultados, quando a gente consegue atingir alguns objetivos, isso dá mais valor para a coisa no final. Alexandre, você tem a maestra consultoria. Exato. Vamos entender um pouquinho do que a maestra faz. Primeiro assim, quando surgiu, como tudo isso começou, de onde veio essa ideia? Tá, vamos lá. Primeiro falar o que a maestra faz. A maestra é uma consultoria sobre vendas digitais. Então a gente só trabalha com a parte digital voltado para a venda, tá? Independente de qual é o modelo de venda de quem está nos contratando. Um B2C, um B2B, um D2C. Independente disso, a gente atua em toda a questão de vendas online. Ajudando ali a fomentar o canal, ajudando a estruturar o canal. E às vezes, e a grande maioria das vezes, implementando de fato a tecnologia para que isso seja viável para quem está nos contratando. É que quando, eu acho interessante, quando você fala assim, vendas digital. Às vezes, para quem está assistindo e não conhece muito, é só vendas. Mas tem um universo por trás dessa estruturação de vendas digital. Tem um negócio muito grande por trás disso. Tem inúmeras coisas. Vocês mexem também com a parte de pagamento, a parte financeira, com toda essa estrutura? Ou como é que se dá essa estruturação? Até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui entender como é que é o negócio da maestra como um todo. A maestra, ela utiliza uma tecnologia de terceiro, tá? Para poder fazer as implementações. Uma das maiores plataformas que tem sobre e-commerce. E muita coisa dessa especificidade que você está falando, sobre pagamento, sobre a questão logística, principalmente na questão de cálculo de frete, de tempo de entrega, motor de promoções, catálogo de produto que é necessário. Essa tecnologia já trata isso. Então, esse tipo de coisa já vem embarcado. São uma série de integrações, né? É isso. Aí, obviamente, você tem empresas específicas que aí a tecnologia possui as integrações, mas você tem que ter um fornecedor que realiza a execução disso. Exemplo, meio de pagamento. Que é a parte mais técnica. Que é a parte mais técnica, exatamente. Meio de pagamento, você tem milhares de meios de pagamento no Brasil hoje. Então, a tecnologia, ela fornece as integrações com esses milhares de meios de pagamento, mas o logista, ele precisa ter um contrato com quem vai executar, no dia a dia, de fato, essas transações do meio de pagamento. Então, assim, para talvez ser mais específico, o que a maestra faz muito? A questão de criação de todo o look and feel ali da loja, né? De toda a parte de layout, user interface, user experience, baseado na jornada de compra do consumidor daquele negócio. Experiência do usuário, né? Experiência do usuário, perfeito. A gente faz toda a questão do criativo disso e depois a implementação técnica disso nessa tecnologia que eu estou te falando. E quanto tempo a maestra está no mercado? A maestra está no mercado há três anos. Nós vamos fazer quatro anos em maio. Basicamente no auge da pandemia. No auge da pandemia. Só que a maestra, ela já é uma empresa resultado de fusão de outras duas. Sim, já traz uma bagagem do mercado. E uma dessas duas empresas que se juntaram para compor a maestra é uma empresa que tem dez anos de experiência. Então, a gente já veio com... Vem com uma herança interessante. Exatamente, com uma herança bem interessante. Cara, o que você observa hoje? Eu tenho algumas percepções sobre o mercado digital no Brasil, sobretudo. Você citou a questão do meio de pagamento. Se a gente pegar há dez anos, era extremamente complexo você conseguir fazer uma transação de pagamento na internet, de acordo com segurança. Hoje você tem uma infinidade de check-outs de pagamento na internet. Você escolhe o que você quer e normalmente a orientação de escolha vai de acordo com a taxa que cada um cobra. A gente sabe que a maioria vai por esse caminho. Mas o que você considera um puta desafio do teu negócio hoje? Qual é o maior desafio? O maior desafio do meu negócio hoje são pessoas. E quando eu digo pessoas, não lidar com pessoas. O que eu digo pessoas é porque a pandemia acelerou muito a questão do mercado de tecnologia em geral. Ela quebrou muitas barreiras. Então, empresas que eram totalmente trabalho in loco ou alocada no cliente ou dentro do próprio escritório acabou quebrando isso por uma obrigatoriedade, pela questão da não realização do convívio social ali por conta da pandemia. E acabou quebrando uma série de paradigmas. E isso fez com que quebrassem barreiras até de localidade. Então, hoje, as pessoas não precisam mais estar em São Paulo para trabalhar empresas em São Paulo. Então, isso abriu muito a questão de pessoas poderem ser contratadas. E a evolução com que isso aconteceu, num tempo que isso aconteceu, não acompanhou o desenvolvimento de novos profissionais. Então, hoje... É, eu digo que a... Desculpa de cortar, mas eu digo que a pandemia foi inclusiva digitalmente. Por vários aspectos. Você tem esse cara que foi buscar um custo de vida mais baixo, mudou para uma cidade do interior, embora ele ainda trabalhe em São Paulo. Perfeito. Você tem isso. Mas você tem um outro lado também, e aí eu quero te ouvir com relação a isso, para saber se isso é um desafio, que muita gente que não usava a internet passou a utilizar a internet. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não teve escolha. Então, a pandemia foi inclusiva. Foi um processo inclusivo digital. Só que também foi um processo extremamente acelerado, onde a curva de aprendizagem das pessoas não acompanhou a necessidade de uso do meio digital. Isso, principalmente para e-commerce e para a maestra, vocês sentiram, por exemplo, esse peso num tráfego desqualificado, num custo maior de tráfego, num custo maior de aquisição de cliente. Como é que vocês perceberam isso? Isso aconteceu, de fato? Aconteceu. Vou voltar só um pouquinho... Fica tranquilo. Na questão ali do desafio que você tinha mencionado. E, além dessa questão de hoje você ter, de certa forma, uma falta de mão de obra, teve um outro cenário, que ao alavancar a questão de tecnologia, surgiram algumas grandes startups aí, muito bem alavancadas, com o que fez também com que inflacionasse muito o mercado de tecnologia, na questão de profissional. E tem um outro detalhe muito importante. Empresas de fora do país recrutando pessoas... Contratando pessoas aqui dentro. No Brasil. E aí... E pagando em dólar, né, amigo? É isso que eu ia falar. Chega a ser desleal. Não só a questão do pagamento em moeda muito mais forte, que para eles essa aquisição é muito mais barato, mas tem um detalhe muito grande. A gente, como empreendedor, sabe muito da questão que a gente tem de carga tributária no Brasil, sobre trabalhista e série de outras cargas tributárias que existem. Essas empresas, elas vêm de fora, contratando num regime muito mais simples do que o CLT. Às vezes é um simples contrato com alguém que realize um meio de pagamento para esse profissional aqui. E um peso tributário muito mais baixo. E um liability zero. Sim. Como que o governo brasileiro vai cobrar esse cara fora do país? Não cobra. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, tá? A questão de pessoas mesmo, de ter ali pessoas competentes, qualificadas com um custo compatível com o nosso orçamento, ou compatível com a nossa realidade. E que queira ficar, né? E que queira ficar também. Senão o cara vai embora rapidamente. Exatamente. E aí uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nessa questão é a questão do bem-estar mesmo. Hoje... Criar cultura no negócio. Cultura, perfeitamente. Um traço de cultura muito forte. Hoje, essa geração mais nova, eu posso falar geração mais nova? Porque eu sou mais velho. É, a gente... Cara, eu nunca imaginei que a gente com 44 ia falar que é mais velho, né? Porque eu também tenho 44. Então, e assim, na minha realidade hoje dentro da maestra, eu sou bem mais velho. Bem mais velho, exatamente. Principalmente quando a gente fala dessa tua área de tecnologia. Exato. É uma galera muito jovem. Exato. E essa geração, né? Eu acho que eles têm muito forte a questão do propósito. De estar em algum lugar por um propósito. Pertencimento. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Eu acho que esse é um dos braços que tem feito com que a gente consiga, não só numa aquisição de talentos, mas manter as pessoas baseado nesse propósito, baseado numa cultura inclusiva, baseado numa cultura diversa e baseado num traço cultural onde as pessoas sentem essa parte do pertencimento. Voltando na questão que você me perguntou sobre o tráfego ali, né? O que a gente sentiu é que, de fato, a pandemia forçou com que empresas que não tinham para aquele momento projetos digitais se obrigassem a seguir um caminho do digital e empresas que não davam tanto valor na questão do digital, já estavam, mas não tinha tanto a questão do investimento ou olhar ou atenção focasse para isso naquele momento. Isso, apesar de ter impulsionado muito o nosso negócio, impulsionou de fato, isso ajudou muito a impulsionar, né? A maestra cresceu de 20% para 21% mais 100% em questão de quantidade de pessoas, de colaboradores, em faturamento, em clientes, em todos os sentidos. Então, isso impulsionou muito. Mas a gente percebeu também que, pela essa obrigatoriedade com que as empresas se jogaram nesse mercado, e sem muito tempo da curva de aprendizado que você falou... É legal o termo que você usou. Muitas se jogaram. Se jogaram. Elas não entraram. Se jogaram, exatamente. Mergulharam de cabeça. Vamos ver o que vai dar. Assim, obviamente, até para quem está nos ouvindo, está nos vendo, o cara que tem, sei lá, tinha, por exemplo, loja em shopping. 10 lojas em shopping, 15 lojas em shopping, shoppings fichados. E zero presença digital. Zero presença digital, zero presença física naquele momento. Sim, sim. Com o estoque parado, com o funcionário ali que você tem que arcar com todos os custos. Folha da... Qual que é o caminho que esse cara... Cara, eu tenho que ir para a internet. Os próprios... O segmento de grocer e mercado, farmácia, acho que foram os segmentos que foram mais impulsionados nessa questão da internet. Não só pela questão, de fato, do e-commerce, mas diversos canais ali na digitalização da venda. WhatsApp. Surgiram inúmeras coisas ali. É legal você falar isso. Eu me lembro de a gente passar em algumas avenidas e ver algumas lojas que até eu estava habituado a frequentar, a ir e tal. E ver placa do cara falando assim, estamos atendendo por WhatsApp. Então, o WhatsApp virou um canal de vendas. Não que não fosse, para quem já estava, de uma certa forma, com presença digital, o WhatsApp já era um canal de vendas. Mas essa galera descobriu outras formas de vender. E isso deve ter sido um puta desafio. Porque você tirar o cara do zero para gerar a presença digital não é tão simples assim como muita gente imagina também. Não, não é. Tem toda uma questão da cultura mesmo, da cultura de acesso a serviços e a produtos através da internet. A gente sabe que o mercado de internet, o mercado de e-commerce ali, a internet em geral, independente se for um transacional de venda ou não, ele tem taxas de crescimento muito altas. E acelerado. E acelerado. Mas como a gente falou, naquele momento as pessoas se viram obrigadas àquilo. E aí não é uma adesão parcial, uma adesão que você vai acostumando. Cara, foi do zero ao todo, entendeu? Do zero ao todo, como você falou. E isso gerou sim uma série de impacto. Hoje, eu acho que a gente consegue perceber o impacto muito claro. A partir do momento que, obviamente, ainda a gente não tem 100% sanado a questão do vírus ali e tal, que ocasionou toda a pandemia. Mas hoje está quase que o que era normal. Quase que o normal. Quase que o normal. Convívio, social. E a gente vê que o mercado de e-commerce não acompanhou a mesma taxa de crescimento dos anos anteriores. Ou seja, não teve retração, mas teve um crescimento menos acelerado. Foi um crescimento muito mais moderado. Teve crescimento, mas foi muito mais moderado. É quase que aquela história do platô, né? Teve uma curva acentuada e aí você chegou no processo de estabilização. Se a gente voltar lá atrás, é uma curiosidade que eu tenho sobre o teu negócio. Vocês recebiam muito, provavelmente, muito potencial cliente, vamos dizer assim, que alguns se tornaram ou não clientes de vocês. Mas vocês recebiam muito potencial cliente. O cara que precisava, vamos pegar o caso que você citou, o cara tinha 10 lojas no shopping e precisava rapidamente gerar uma presença digital. No meio de tudo isso, você tinha a necessidade do cara e tinha muito cara perdendo rios de dinheiro dia a dia. Como é que era lidar, cara, com esse misto de... Eu preciso desenvolver um planejamento estratégico para me posicionar digitalmente, mas você tem um lado emocional do cara aqui perdendo dinheiro e... Mais uma questão de sobrevivência. É o que você falou, o cara tinha que se jogar no digital. Como é que era lidar com isso, Alexandre? Foi difícil? Teve isso mesmo ou não? Teve, teve. E aí, sendo muito sincero, a grande maioria... É até engraçado falar isso. Mas no momento, quando começou de fato a pandemia, que as coisas começaram a fechar, que começou aquele burburincar, não dá para conviver mais, fica em casa... Caos total. Caos total e para a gente foi uma questão assim, da gente não saber o que ia acontecer. Mesmo os nossos clientes que já estavam no mercado digital, em primeiro momento, eles pararam tudo. Que loucura. A gente teve um susto assim até de clientes que acabaram cancelando ali naquele momento. É meio que parou o mundo, né? Parou o mundo. Parou, exatamente. Parou o mundo. Mal sabiam eles que eles estavam muito na frente já por presente digital, já por ter uma coisa mais estruturada, já por ter, pode não ter uma quantidade muito absurda, mas já tinha um tráfego, já tinha pessoas que conheciam a marca, já tinha essa presença digital. Então, nesse primeiro momento, pelo menos para a gente, muitos clientes nossos pararam, ficaram bem frisos. Eles tinham vantagem, mas não percebiam a vantagem. Naquele momento não dava para perceber. E aí, depois, sendo muito sincero, foi aquele boom assim de todo mundo querendo. E, cara, sendo muito sincero, pelo menos a nossa realidade que a gente viveu, a grande maioria, zero questão de planejamento. Eu quero ter uma loja, eu quero estar na internet. E depois você vai para o tráfego pago ali para atrair cliente. Então, foi... Olha como é engraçado. Eu não vou falar a marca, mas é uma das marcas mais valiosas que tem no mundo, que era cliente nosso. Operação no Brasil, muito bem sedimentada. Digitalmente. Digitalmente. E aí, a gente precisa fazer a replicação do que tem no Brasil para oito países. Replicação é o quê, cara? Você pegar exatamente o que tem aqui e vou passando. E aí... O que não quer dizer que vai funcionar, né? Exato. E aí, para você ver... Cara, juro por Deus, é uma das marcas mais valiosas que tem no mundo assim. Eu não posso nem falar o segmento, senão vocês vão matar. Fica tranquilo. O que é, para até não ter problema de expor. E quando a gente começou a fazer isso, as próprias equipes dos países, totalmente desestruturadas, não, mas aqui não pode ser assim, aqui não pode ser assim. Ou seja, mesmo grandes marcas com poder aquisitivo muito alto, nesse momento, se viram nessa necessidade de ter essa presença digital, de estar na internet, de estar em contato com o público de alguma forma, já que você não poderia ir pelos seus canais tradicionais ali do offline sem nenhum tipo de estrutura, assim, de planejamento de fato, entendeu? Tanto é que foi o seguinte, a gente tinha... O contrato era para fazer essa replicação de sete, oito países em três meses. Em três meses a gente não conseguiu sair do primeiro, justamente porque travou tudo, aqui não funciona, então tem que ser diferente, não é? Aí depois acabou acontecendo, não foram todos, eles acabaram até desistindo no meio do caminho, não foram todos, mas a gente fez mais dois ou três, mas num prazo muito mais esticado. Então não foi só o... O pequeno empreendedor. Exatamente, não foi só o pequeno, não foi só o mediano, que ainda não olhava para a internet, isso acarretou para os grandes também, que não tinham isso muito bem planejado, muito bem sedimentado com o plano de expansão. Ou o plano de expansão, pelo menos, não era para aquele determinado momento, teve que acelerar, entendeu? Eu acho que para muitos negócios, a questão da presença digital, ela não é mais nem um bicho de sete cabeças, muita gente aprendeu, por isso que eu digo que a pandemia foi inclusiva digitalmente falando, muita gente aprendeu, mas você acredita, ou percebe isso no teu negócio, que alguns negócios especificamente, eles, na medida que a gente foi voltando, esse convívio social e tal, eles foram retraindo, meio que voltando para a zona de conforto, e abandonando o digital, ou não? De fato, é um caminho sem volta? O que você tem percebido isso? Eu acho que é um caminho sem volta para a questão da presença, para a questão de estar presente digitalmente. E até de trazer gente pelo meio digital, você trazer gente para o físico. É isso, é isso. Esse eu acho que foi um caminho sem volta, mas como você pontuou, muito bem pontuado, hoje a gente já sente o reflexo de empresas que naquele momento aceleraram tudo o que podia, e hoje eles já estão retraindo na questão de investimento, na questão de expansão desse canal digital, desse canal online, e para focar nos canais mais tradicionais, no canal físico. A gente percebe isso claramente assim, dentro da nossa carteira de clientes, isso acontece, a gente percebe com certa frequência, diminuir budget de investimento, em mídia, em tráfego pago, até em tráfego orgânico, sei lá, deixar de evoluir a questão do teu canal digital, com novas funcionalidades, com, sabe, a continuidade daquele processo buscando cada vez mais. Uma continuidade crescente, né? Uma continuidade crescente. Isso é uma realidade, tá? Obviamente não 100% dos clientes, mas é uma realidade, a gente consegue perceber isso muito claramente. Antigamente, eu pelo menos tinha esse paradigma, vou falar por mim, pode ser que quem está nos ouvindo, nos assistindo, não tenha tido essa experiência. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17, uma de 24 e uma de 9. A de 17 e de 24, certamente, não tem esse paradigma que a nossa geração aqui teve. Por exemplo, há 10 anos, eu não comprava um sapato pela internet, um tênis pela internet, porque você tinha aquela negócio de, pô, eu preciso botar no pé, preciso ver como é que fica e tal. Hoje, esse paradigma foi superado, pelo menos por mim, foi superado. E eu vejo que, por exemplo, minha filha de 17, minha filha, pelo menos a de 17 e a de 9, nunca tiveram esse paradigma, nunca passaram, por isso, vai lá, compra, compra a roupa, compra o tênis e tal. Dito isso, você percebe, dentro do negócio de vocês assim, que existem mercados que, cara, não dá para digitalizar ou é extremamente difícil digitalizar ou não tinha a menor ideia de como digitalizar, mas digitalizou e deu certo. Tem esses desafios de produtos assim? Tem, tem sim. Eu acho que impossível de digitalizar. Não é, não é. Eu acho que, eu pelo menos hoje, não consigo dizer para você algum segmento, algum mercado específico que seja impossível, mas realmente tem alguns mercados que são muito mais difíceis que outros. Tem mercados que a adesão, ela é muito mais fluida, né? Quando você diz adesão e mais difícil, isso é difícil pelo produto ou é difícil pelo comportamento de compra do público-alvo? Acho que os dois. Os dois. Acho que os dois é um mix. Tem algum, Alexandre, que você consegue, algum ou alguns que você consegue citar assim? Fiquei curioso agora. Não precisa naturalmente expor a marca, né? Pode... Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Acho que, de certa forma, o setor de medicamento. Tá. Tá? Quando você vai para a farmácia, onde você tem a perfumaria, onde você tem medicamentos não regulamentados que precisam, não regulamentados que eu digo, que não existe a necessidade de apresentação de receita. Cara, isso flui muito bem. Tranquilo. É, a linha de farma é uma das linhas que mais se adaptaram, o segmento de farmácia que mais se adaptaram ao digital. Até o iFood percebeu essa boquinha e... Entendeu? E abriu ali um... De farmácia, de mercado, de grocer ali, são as que mais conseguiram se adaptar mais rapidamente. O consumidor se adaptou muito rapidamente sobre isso. Mas ainda existem barreiras. Por exemplo, eles têm um processo de restrição muito grande para uma série de produtos ainda ali. Ele tem um tipo de... é um mercado mega regulamentado. Até vou te dar uma... Tem restrições legais, né? Tem restrições legais. Exemplo, a gente fez um projeto para uma indústria química do segmento de medicamentos. Farmacêutica. Indústria farmacêutica. Farmacêutica. E qual que era a ideia? A ideia era o seguinte, medicamento de uso contínuo, onde tem aquela questão do benefício, que você se inscreve no programa... Se cadastra. E aí em qualquer farmácia que você vai, ele consulta lá o teu CPF... E tem desconto direto para o laboratório. Exato. O laboratório já te dá aquele desconto e tal. Esse era o projeto de uma linha específica dessa indústria aí. De um produto específico. De um produto específico. Só que ele tem uma regulamentação que ele como indústria não pode ir até ao consumidor final. Ele não pode abordar. Ele não pode abordar o consumidor final. Mesmo que o projeto ele fosse o seguinte, a indústria não ia entregar esse medicamento. O que ela faria? Ela entraria em contato com os consumidores através do próprio adesão que ele tem ao pedir a questão do benefício. Ele já aderiu. Ele já aderiu pelo programa do benefício. E se ele aderiu, eu tenho todos os dados dele. Exato. Eu posso abordá-lo digital. Eu ia direcioná-lo para comprar já o medicamento. Só que quem ia entregar seriam as redes as grandes redes de farmácia. Sim. Então você teria ali cara, conceito de marketplace. A indústria é o marketplace e as farmácias são os sellers que estão ali dentro que fariam o processo transacional do pedido e entregaria isso para o consumidor final. Cara, não aconteceu. Não consegue fazer. Eles conseguiram fazer de certa forma. Abriram como se fosse um outro CNPJ para uma outra empresa administrar isso. Tal, tal, tal. Mas mesmo assim ainda tinha um risco. Mas isso, cara, é um negócio bizarro porque isso é uma burocracia desnecessária, né? Totalmente desnecessária e burra de uma certa forma. Porque se a gente analisar o que mais cresceu na pandemia? Aí você vê que tem coisas no Brasil que não dá para aceitar enquanto empreendedor. Por exemplo, a polêmica da telemedicina. Cara, é uma polêmica absurda isso. quando começou a pandemia abre-se as porteiras, faz, consulta aí do jeito que quiser. Não estou dizendo que faz do jeito que quiser, mas, porra, flexibilizou absurdamente coisa que não fazia anteriormente. Ou seja, anteriormente fazia questão de criar a burocracia para a telemedicina não acontecer. Depois vai lá. Vamos lá fazendo. Estou dizendo que está errado. Mas, porra, será que já não poderia ter sido feito isso há muitos e muitos anos? Por que teve que vir uma pandemia? A minha pergunta que fica aqui é será que sem a pandemia estaríamos hoje com telemedicina? Há risco dizer que não estaria com 10% do que está hoje. Facilmente. Agora, como é que eu facilito isso, por exemplo, para medicamento? Quer dizer, a consulta pode ser à distância, o medicamento não pode ser. Umas coisas malucas. Hoje, o que tem acontecido foi, como eu te falei, eu não acredito que exista, eu pelo menos desconheço algum mercado que fala assim, cara, isso é impossível de digitalizar. talvez você digitalizando você tenha uma aderência menor e tal. Mas, por exemplo, no próprio segmento do farmacêutico, aí, que eu acho que tem a questão do empreendedor e de pessoas que ficam atentas a isso e entender que existe uma oportunidade de negócio para resolver algum problema, para resolver uma dor. Então, por exemplo, hoje já existem empresas especializadas em receitas digitais. Para quê? Para medicamentos que são obrigatórios à questão de receita, ao invés de você submeter simplesmente um PDF ou uma foto, já existe todo um processo regulamentado e aceito por todos os órgãos que precisam regulamentar. Digital. Que sai direto do médico. Que sai direto do médico. Legal. Então, é um sistema já integrado. Um exemplo. Isso é bacana, porque você, você, de uma certa, não sei, aí, não conheço para opinar, mas você deve reduzir significativamente a possibilidade de fraude. Com certeza. Com certeza. Isso, isso, talvez aí, não seja tão bom para algumas coisas que estão no meio, porque assim, tudo onde tem burocracia, eu acho que... Muitas vezes cria a burocracia para vender a facilidade. É isso aí, é isso aí. Então, tem alguém que deve estar reclamando nesse meio. Perfeito. Alguém está chorando. Alguém está chorando, exatamente. Enquanto o pessoal que desenvolveu a questão da receita digital online ali está vendendo o lenço, tem alguém chorando. Tem alguém chorando, fato. Por exemplo, outro mercado que é muito regulamentado e aí surgiram empresas que foram se adequando e de certa forma ajustando isso para o mercado digital, o mercado seguro. O mercado seguro é um mercado mega regulamentado, SUSEP, tal, tal, tal. Então, você tem uma série de coisas. Tem produtos de seguro que até hoje você não pode vender digitalmente, mas aí, cara, de repente surgem empresas que quebram esses paradigmas. E que geram a solução. E que geram a solução, como, por exemplo, tal do seguro minuto lá. Não tem referência na questão de seguros. Faz seguro, de fato, em minutos ali, para uma série de coisas. Então, eu acho que esses mercados que são mais difíceis, seja por conta de produto, seja por conta de regulamentação de mercado, ou seja por conta até de adesão dos próprios consumidores daquele determinado produto ou serviço, sempre tem alguém ou pelo menos a gente, eu acho que está numa crescente muito grande de entender uma dor e o cara está disposto a resolver essa dor. Acho que uma coisa que é notável, assim, a questão dos bancos, né, cara? Como você falou dos serviços financeiros. Hoje você tem banco digital, inúmeras possibilidades para todo tipo de propósito que a empresa tem, que você quer seguir, que você quer aderir ou não, e você abre a conta ali pelo teu celular. Esse livre mercado, quem ganha com isso é o consumidor, cara. Consumidor, com certeza. Tanto é uma realidade que os grandes bancos acabaram, de certa forma, comprando empresas menores para poder adquirir essa questão e estar participando também dessa questão da evolução desse mercado. Eu vejo muito mais essas compras ou essas participações muito mais com interesse de aprender do que necessariamente fazer reserva de mercado. Os caras estavam perdendo muito espaço e precisavam acelerar a curva de aprendizagem digitalmente falando. Exatamente. Se você coloca dentro de uma estrutura legada que está acostumado a fazer as coisas de uma certa forma, dificilmente esse aqui consegue evoluir como ele evoluiria sozinho. Perfeito. Numa cabeça de startup, numa cabeça de dinamismo, de entrega ágil, é completamente diferente. Porque você tem um... Além de ter um conjunto de paradigmas, você tem gerações diferentes à frente desses negócios. Se você observar, são gerações completamente diferentes. Total. Do tradicional para esse meio digital. Você citou muito a questão de negócios com restrições legais, no caso do Farma e tal. Eu queria saber, curiosidade mesmo minha, e deve ser de alguém que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Tem alguma dificuldade de produto? Um produto que não tem uma restrição legal. Você fala, cara, como diabo eu vou vender esse produto digitalmente? Tem alguma coisa assim nesse sentido? Cara, tem. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu tentar lembrar um exemplo. Porque hoje até carro. Você entra num site da coisa, escolhe a cor, escolhe o banco, escolhe a roda, o teto, isso, aquilo, que você... Ou opcional que você quer, que você não quer, os caras te mostram o carro ali, prontinho. Tinta. Porra, sensacional. Você pega a cor, pinta a parede, tem um monte de empresas de tinta e material de construção que faz isso aí com a tinta. Você falando de tinta, hoje já tem as grandes indústrias químicas aí, que são os fabricantes das tintas, elas já têm site onde você pode comprar uma amostra para pintar um pedaço da sua parede para de fato ver como é que fica. Óbvio que tem lá a questão de você marcar a cor da tinta num ambiente que você simula e tal, mas ainda você está vendo através do computador. Sim. Ainda você está vendo através da tela. Talvez não dê a experiência que as pessoas queiram de fato ali na realidade. Então hoje já tem amostra, você compra amostra ali da tinta e vai ser comprar o galão, sei lá, vai testando. XML para você poder testar e ver de fato como fica. Eu lembrei de uma coisa que não é especificamente um produto, mas um projeto que a gente começou, nós fizemos até a parte da questão do visual e a gente não conseguiu evoluir porque seria um nível de customização e um nível de coisa muito grande e para aquele momento para a empresa não faria sentido. É legal você falar isso porque aí você observa o seguinte, não é que não dá. 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 mas o custo hoje não condiz com a realidade do negócio. Legal, legal. Era uma empresa de agro que vendia a parte de sementes, fertilizantes, tal, tal, tal. Aí você fala, pô, mas vender semente, esse tipo de coisa. Sim, só que ao mesmo tempo que ele fazia toda a venda de semente e ele transacionava tipo safra de soja, de milho. Isso poderia ser meio de pagamento para, por exemplo, ele comprar um trator. Cara, quase que se a gente for... O produto em si, ele... É possível, mas... É uma questão meio... É cooperativismo. É, além do cooperativismo, as regras de negócio que estão ali naquele meio. Sim, sim. Então, assim... Então, eu te vendo a semente, você me paga com produto final. Isso. E aí o produto final paga a semente e ainda gera crédito para aquisição de equipamento e uma série de coisas. Exatamente isso. É muito louco. Muito louco. É, exatamente isso. É uma logística... Aí tem assim, o cara que vai comprar, sei lá, a semente. Ele vai comprar, mas o plantio dele não vai ser em uma semana. E a quantidade que ele tem que estocar, talvez ele não tenha a condição de estocar. Então, você tem que quebrar isso em X entregas baseado em... De acordo com a produção do plantio ali. Tem... Se a gente for olhar... Você tem toda uma logística... Tem uma logística. E um processo operacional dessa logística muito bem fragmentado e, claro, fragmentou e gera custo. Exato. Tem o risco de roubo das sementes. E aí, quando a gente fala de semente, para mim é semente. Semente é semente. Não. Tem uma variação, uma coisa de soja tem milhares de variações. Ela fica como se fosse uma matriz transgênica, não é transgênica, para X, para quanto, para um terreno específico, não sei o quê. E isso vai gerando uma ramificação na questão até de chegar num produto final de ser escolhido muito difícil. Então, assim, dá para fazer? É impossível de ser feito, mas é o que a gente estava falando. Para ser uma coisa onde vai ser um teste, aí você imagina, do outro lado tem os fazendeiros que não estão acostumados com esse mercado. Não estão acostumados. Você faz um investimento de rios de dinheiro para um público que não tem... que talvez não vá ter adesão disso. Então, tem que ser uma coisa, como a gente fala em... Eu costumo falar muito na questão de startup, tem que ter um MVP para isso. Sim, sim, sim. Só que é tão complexo... É o produto mínimo viável. É isso. É tão complexo um ambiente desse que mesmo um MVP, você tem um nível de investimento muito alto para um risco muito alto. Sim. Então, tem... Chega a ser essa questão do agro, pelo menos dessa empresa que eu vi e que eu acompanhei desse projeto, chega a ter quase que um nível de escambo, assim, sabe? De troca. É uma questão do cooperativismo. Tem muito essa questão do... O próprio produto é moeda de troca. É a questão do escambo mesmo. É um escambo modernizado. É isso, escambo modernizado. Obviamente, quando você não vai tanto para a questão da semente ali, entra bem nisso. Hoje, já tem uma série de marketplaces de agro, isso aqui é a questão do que? Você reunir fornecedores de peças de mais determinadas máquinas, trator, coletadeira, todo tipo de coisa, insumos que são mais fáceis, como a questão de, sei lá, peças de reposição, até coisa de arame farpado, coisas que são mais simples, produtos já acabados ali. e do outro lado você tem, por exemplo, cooperativas, onde você tem um público que já tem adesão para comprar esse tipo de produto e nesse sentido. Então, você consegue viabilizar de forma mais rápida. Já existe mercado para isso. Mas quando você vai para a questão do agrotóxico, das sementes, fica extremamente complexo isso. São especificidades de negócio extremamente complexas. Exatamente isso. E aí você tem não só a questão do produto, mas você tem a questão do público também. Exato. Não é um público habituado. e além de não ter muitas vezes a questão do hábito, a gente sabe que o agro hoje está muito mais modernizado. Mas ainda existem pequenos e médios produtores que não dispõem de toda essa tecnologia para conseguir consumir o produto de uma certa maneira digitalmente, como a gente está falando aí. Com certeza. Acho que a grande maioria ainda não dispõe disso. Acho que a grande maioria ainda não dispõe. Obviamente, a gente vê de fato a modernização do setor muito grande. Questão de uso de drones, questão de máquinas de colheita de geolocalização. Isso aumenta significantemente a questão de produtividade. A produção, é. Cara, é... Ô, Alexandre, agora me fala uma coisa. Se por um lado a gente tem todo esse desafio, o que é nesse mercado assim trivial? Você fala assim, cara, isso aqui é o que mais tem, é o produto campeão, isso aqui está assim um oceano vermelho hoje no digital. Moda. Principalmente e-commerce. Moda. Eu diria moda em geral. É roupa. Moda. Roupa, é... Calçado. Calçados. Acessórios. Acessórios. Todo esse tipo de coisa. Eu acho que moda hoje é um oceano vermelho assim de fato de tanta opção e de aderência do consumidor em relação a isso digitalmente. e aí, obviamente, as marcas, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o teu público-alvo, estão fazendo as mais diversas estratégias de aquisição de cliente, né? Sim, sim. As mais diversas estratégias. Moda é uma coisa que funciona muito hoje da questão com influenciadores digitais, né? Com influenciadores. Eu imaginei. Era o que eu ia falar. Então, assim, é muito difícil o cara ficar muito focado em moda, uma marca de moda ficar muito na questão do tradicional, de tráfego ali pago. Cara, eu acho que funciona muito mais na questão hoje bem latente, assim, com influenciadores digitais, com certeza. Agora, naturalmente, a minha cabeça do empreendedor não poderia deixar de fazer essa pergunta e deve ser a curiosidade de quem está nos ouvindo aqui. O Alexandre, que está o dia inteiro com esses caras, sabe o desafio ali do agro, sabe o do financeiro, conhece ali, viu o que aconteceu no mercado farmacêutico, diz agora que, cara, a moda é o que mais pega. Qual que o Alexandre olha em 2023 e fala assim, cara, aqui tem uma puta oportunidade de negócio, é um oceano azul, não é um oceano vermelho, para isso ficar no radar e como dica para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui. Eu acho que a questão de apostar, eu apostaria muito na questão de canal de distribuição, não num segmento específico. Porque a gente vê e fala muito da internet para a questão do business para consumidor final. Sim. Só que existe, de fato, um processo de digitalização que não ocorreu ainda na relação entre as empresas. se você olhar, a grande maioria das empresas, o mercado de distribuição, elas se relacionam ainda com distribuidores ali no meio do caminho e não estou dizendo que isso está certo ou errado, mas de forma... É o momento, o momento é esse. Mas de forma tradicional ainda, aquele cara que vai visitar os clientes ou que de alguma forma manda um e-mail ou o cara tem que ligar para o distribuidor, para o representante dele para poder fazer um pedido e tal, eu não consigo perceber ainda a digitalização de uma forma muito massiva na questão do B2B. De forma geral, independente do produto. a grande indústria. A grande indústria. A indústria, o produtor, ele é um cara que ainda está no representante comercial que vai de carro visitar os pequenos vendedores e tal, e tirar pedido e não digitalizou isso ainda. Eu acho que esse é o... Tem oportunidade aí. Cara, é bizarro a gente pensar que ainda a grande indústria ainda está com isso. Mas eu vou te falar por que isso acontece. Cara, a geração que está à frente dessas indústrias. Pode ser. É o cara dos 40 mais. Pode ser. É o cara dos 40 mais. A indústria, obviamente, ela já tem feito alguns movimentos que é o chamado D2C, né? Sim, sim. Então ela já está seguindo um pouco esse movimento. Só que ainda... Muito modesto. É, exato. Onde é o grande caminho de distribuição de toda a produção, independente do que seja? Ainda é através de grandes distribuidores. Quando você vai para a indústria de elétron, são os varejistas. Sim. Então, assim, ele ainda tem essa questão da necessidade disso. E essa relação, por exemplo, entre a indústria e os varejistas, entre a indústria, os distribuidores, os grandes distribuidores, é que eu não vejo ainda de forma digitalizada muito grande. Óbvio que tem uma série de iniciativas aí, tem empresas especialistas nesse tipo de questão, como... Tem uma empresa aí que é o... Pô, esqueci o nome. O mercado é alguma coisa que você entra lá e faz cotação de tudo, de vários distribuidores e tal. É importante quem está nos ouvindo entender que nós não estamos dizendo que não tem. Exato. Estamos dizendo que é um mercado que ainda não é um mercado vermelho, não é um oceano vermelho e tem grandes oportunidades para quem tiver solução para esse meio, né? Com certeza, sem contar que o mercado B2B, ele é de duas e meia a três vezes o mercado do B2C. Do B2C. Então, assim... Ele é infinitamente maior. Exatamente. Infinitamente maior. Exatamente. Exatamente isso. Muito bom. E se... Me diz uma coisa, se você pudesse deixar um recado para a nossa audiência aqui, o cara que já empreendeu, está empreendendo, pensa em empreender, o que você, como empreendedor calejado nos seus 4.4 já, você daria aí como um mentor, uma dica para os empreendedores aí de plantão? Cara, eu acho que assim, se a pessoa tem na veia a questão de empreender, de ser inquieto com as coisas, de estar atrás de resolver problemas de alguma forma e se sentir bem com isso, independente de já ter quebrado ou não, tente de novo. Tipo, vá atrás. Chega a ser clichê, falar, corre atrás dos seus sonhos. É persistência. Mas é persistência, cara. E a linha é muito tênue entre persistência e teimosia, né? Exato, e insistência, né? É isso, porque assim, às vezes a teimosia é quando você dá errado, mas se você dá certo foi que você foi persistente, você foi... Tem uma linha muito tênue. O cara foi... Não, é assim, eu repeti a mesma coisa, deu certo, teimoso, deu certo, é persistente, deu errado, é teimoso. É teimosia, exatamente. Exato. Eu acho que tem uma série de desafios, de fato, no dia a dia. A gente não tem as melhores condições de empreender no Brasil. E não tem os melhores incentivos que deveria ter. Não tem os melhores incentivos, mas eu acho que isso não é impeditivo. A gente não pode depender de governo, seja qual for, não pode depender de estatal, tem que fazer acontecer mediante, obviamente, com as armas que você tem ali pra lutar. Não é impossível. Exatamente, exatamente. Então eu acho que esse seria o recado. Em resumo, persistência, cara. Persistência. É persistência. E parte do pressuposto é que não vai ser nada fácil. Exato. Não acha que você vai ficar sentado dentro do escritório numa salinha com ar-condicionado, não. Você vai suar muito e tem muita coisa pra pensar e pra fazer. E vai se fuder muito também, eu falo. O empreendedor é muito diferente de você procurar um emprego confortável. Exatamente. Se você for pra linha de empreender, não tem zona de conforto. Não tem zona de conforto. Sempre vai ter adversidade, sempre vai ter desafio, e assim, se quiser zona de conforto, talvez, acho que empreender não seja o caminho. Eu provoco sempre as pessoas nesse sentido, tanto aqui no podcast quanto nos grupos de mentoria, é o seguinte, você quer montar um negócio pra quê? Pra ter um negócio ou pra ter um emprego? Essa resposta aí é um divisor de águas. Com certeza. Se você quer ter um emprego, amigo, não monta um negócio, procura um emprego. Procura um emprego. Agora, se você quer ter um negócio, você vai ter todas as dores de quem de fato monta um negócio. Esse foi mais um podcast Lucro Certo, Alexandre. Obrigado, cara, pela participação. Foi um papo sensacional aqui. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade. Mais sucesso ainda pra maestra consultoria. Obrigado, obrigado. Todos os contatos do Alexandre vão ficar aqui embaixo deste vídeo aqui no podcast, aqui no YouTube. Se você não curtiu o vídeo, ainda curte. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que nós estamos toda terça às 17h45 ao vivo aqui no YouTube e também o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. E abaixo desse vídeo aqui no YouTube, você encontra todos os nossos contatos. O meu Instagram, o do Alexandre, o da Maestra e você pode entrar em contato com a gente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá.